Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, certo? Vamos continuar pedindo proteção para Deus, né? Que Ele traga muita saúde, paz, amor para todos nós, certo? Bom, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de matemática, que é multiplicação, certo? Hoje nós iremos ver algumas regrinhas para as multiplicações com 10, 100 e por 1000 e também por números terminados com 0 no multiplicador, ok? Abra um livro de vocês na página 99, certo? Onde a gente vai começar as explicações. Essa agenda está disponível aqui na descrição do vídeo e no site do Colégio 21 Educar. Nós iremos fazer, hoje vocês, depois das explicações, vão pausar o vídeo e fazer a 98 e a 100 e depois, pós-vídeo, vocês irem fazer a 102 com atividade extra, ok? Então, abra um livro de vocês na página 99. Bom, vamos ver aqui as regrinhas das multiplicações por 10, por 100, por 1000, ok? Vamos só relembrar as multiplicações, né? Quando o multiplicador tem dois algarismos. Vamos ver aqui, ó. 64 vezes 23. Vamos relembrar isso aqui, né? Só para vocês poderem entender a maneira simplificada de resolver pontinhos por 10, por 100 e por 1000, certo? Aqui nós vamos multiplicar 64 vezes 23, né? Nós já sabemos que primeiro nós vamos multiplicar pelo número que está na unidade, que no caso aqui é o 3, né? Aqui é o multiplicador, 23. Primeiro vamos resolver por 3. 4 vezes 3, 12. Sobe 1 para cá, né? 6 vezes 3, 18. mais 1, 19. Agora nós vamos multiplicar por isso, pelo número 2, ó. Esse 1 aqui, ele não existe mais aqui quando eu for multiplicar por 2, certo? 4 vezes 2, 8. Aí eu pongo uma casa decimal, ó. 8. 6 vezes 2, 12. Coloco o 2 embaixo do 1, o 2 embaixo desse 1 e esse 1 aqui fora, ó. Aí eu vou somar os dois resultados aqui. 2, 9 mais 8, 17. Sobe 1 para cá, ó. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. E esse 1 eu vou baixar. Pronto. 1472. Ok, né? Aqui eu tive que multiplicar por 3 e por 2, certo? Agora nós vamos ver a diferença quando a gente multiplica essa regra. Essas regras que a gente vai ver agora, por 10, por 100, por 1000, só funciona com 10 por 100 por 1000 e também, vamos ver depois que eu explicar isso, as regrinhas quando os números também terminam com 0 no final do multiplicador, certo? Porque aí vai facilitar, vai simplificar a multiplicação e vai facilitar para vocês, certo? Então vamos ver aqui. Bom, lá na página 99, tá explicando essas regrinhas, certo? Nós temos um primeiro exemplo, 4 vezes 10, certo? Ou 10 vezes 4, né? Porque a gente viu na multiplicação que a multiplicação, que a multiplicação, ela tem propriedades, certo? Então eu posso inverter os números na hora de resolver, certo? Usando a propriedade comutativa, que é quando nós invertemos os fatores na multiplicação e o resultado vai dar o mesmo. Neste exemplo aqui, 4 vezes 10, 4 vezes 10, certo? Quando a gente multiplica por 10, por 100, por 1000, tem essa regrinha aqui que vai facilitar. Não precisa que você arme a pontinha, digamos assim, vamos armar uma pontinha assim, ou assim, né? Não tem essa necessidade de armar essa pontinha dessa forma por causa da regrinha que vocês vão ver agora, certo? Ó, vamos ver aqui a regrinha, como é que ficaria. Bom, a regrinha diz o seguinte, quando você multiplica por 10, você vai repetir o número que está aqui, que no caso é multiplicando por 10, né? Você repete multiplicando e acrescenta um zero à direita desse número, certo? Como é que ficaria? 4 e eu vou repetir o que? Eu vou acrescentar o que? Um zero. No caso ficou 40. Se eu fosse multiplicar esse número, ó, 10 vezes 4, ó, 0 vezes 4, 0, porque qualquer número vezes 0 dá 0, não é isso? 1 vezes 4, ó, certo? Então, vale poupar de fazer essa pontinha, de armar a pontinha, porque você já sabe que você vai precisar só repetir o multiplicando e acrescentar um zero à direita, certo, meninos? Entenderam, né? E se fosse por 100, os 100 tem quantos zeros? 2, né? Então, seria também da mesma maneira, ó, vou até colocar, vou colocar o exemplo que tem no livro, 3 vezes 10, ó, ou 3 vezes 100. Agora vamos ver por 100. Eu vou repetir multiplicando, 3, e eu vou acrescentar quantos zeros aqui à direita? Isso, 2, né? Armando essa continha, vai ser o mesmo resultado, ó, 0 vezes 3, 0, 0 vezes 3, 0, 1 vezes 3, 3. Ó, certo? Estão entendendo? Ok. E se fosse por 1.000? Isso, 3 zeros no caso, né? Vou colocar o exemplo que tem aqui é 4 vezes 1.000, né? 4 vezes 1.000, ó. Vou repetir o multiplicando e vou acrescentar a direita, 3 zeros, né? 1, 2, 3, certo? Vou se armar essa continha, 1.000 vezes 4, 0 vezes 4, 0, 0 vezes 4, 0, 0 vezes 4, 0 e 1 vezes 4, 4. 4. 4.000, certo? Então, quando vocês forem agora resolver as continhas, for por 10, por 100, por 1.000, não precisa, né? Armar essa continha, você pode aplicar essas regrinhas, certo? Aí se você, ah, tia, mas eu queria armar quantos dias só para comprovar, né? Você ainda está no processo de aprendizagem? Pode sim, mas a regrinha, ela já é bem clara, tá bom? Vocês estão entendendo, né? Isso também pode ser, aqui eu coloquei o multiplicando com um algarismo, mas pode ser que o multiplicando eu tenha 2, 3, a regra vale a mesma coisa, certo? Ok? Bom, o que eu falei foi isso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui eu tenho 132 vezes 10, ó. A regrinha vai ser a mesma regrinha. Eu vou repetir o meu multiplicando, 132, como é por 10, eu vou acrescentar aqui à direita um zero, ó. Pronto. Foi isso que a tia falou agora, certo? Não importa se aqui tem um algarismo, dois algarismos, três algarismos, quatro algarismos, certo? E se for por 10, é um zero à direita, se for por 100, dois zeros à direita, se for por mil, três zeros à direita. Simples, né? Muito bem. Ok? Se você fosse armar essa continha, daria o mesmo resultado. Pronto. Pronto. Agora a tia Marcina vai explicar para vocês. Lá na página 101. Multiplicação com números terminados com zero no multiplicador. Agora, não é mais por 10, por 100, por mil, né? Certo que aqui também o multiplicador termina com zero, né? Mas a gente vai ver no multiplicador quando for 20, 30, certo? Vamos ver como vocês podem resolver a sua continha de maneira também simplificada. Certo? Eu vou mostrar para vocês agora. Página 101. Ó, tem assim, ó. Vamos recordar? Observe as conclusões de cada multiplicação. Aqui nós temos um exemplo, ó. Acompanhe a resolução de 20 vezes 32. Aqui, como está resolvendo, né? Inverteu aqui os fatores, né? 32 vezes 20, que você já sabe que pode fazer dessa forma, né? Vamos ver esse exemplo. Ó, aqui nós temos, ó, 32 vezes 20, certo? Vamos resolver daquela maneira que a gente viu no comecinho do vídeo, que eu mostrei para vocês, se estão lembrando. Vamos primeiro multiplicar tudo por zero, depois multiplicar tudo por dois. E em seguida eu vou mostrar a forma simplificada de resolver isso aqui. Certo? Vamos ver aqui. Ó, dois vezes zero, zero, né? Porque qualquer número multiplicado por zero é zero. Três vezes zero, zero. Pronto. Eu multipliquei 32 vezes zero. Ok? Agora, no caso aqui eu multipliquei cada algarismo, né? Dois vezes zero, três vezes zero. Agora vamos multiplicar por dois. Certo? Dois vezes dois, quatro. Porque eu vou pular uma casinha decimal, né? Três vezes dois, seis. Agora eu vou somar. Pronto. Deu 640. Aqui é daquela forma que a gente viu quando resolver uma multiplicação, onde o multiplicador tem dois algarismos. Agora vamos ver de maneira simplificada. Acompanhe aí no livro de vocês, ó. Estão vendo aí, ó, exemplos. Tem um aqui, antes de usar o exemplo. Aí tem assim, ó. Observe agora o resultado de 300 vezes 35. Multiplicador, multiplicar por 300 é o mesmo que multiplicar por 3 vezes 100. Da mesma forma, por 400, 4 vezes 100. Por 500, 5 vezes 100. E assim sucessivamente. Ó, observa agora. Aqui tá mostrando aqui os exemplos, quando é por... Quando o multiplicador tem um algarismo, por 2 e por 3. Vamos ver aqui como é que seria a multiplicação deste número aqui, certo? Sem fazer essa conta assim, certo? Vamos ver de maneira simplificada. Ó, 32 vezes 20, certo? De acordo com o que eu contei no livrinho de vocês, ó. Deem uma olhadinha, ó. Então, vamos ver aqui, ó. 32 vezes 20. Né? Aqui eu vou colocar um zero, certo? Agora eu vou multiplicar por 2. Eu não preciso fazer tudo isso, certo? Eu posso fazer simplesmente aqui. Vai ficar 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Se fosse... Ao invés de ser 20, fosse 200. Seria a mesma coisa, ó. 32, ó. Eu vou colocar 324. Vezes 200. Certo? Vamos ver aqui. Aqui, eu vou colocar... Tem quantos zeros? 2, né? Então, pronto. Eu vou colocar aqui os dois zeros, ó. E vou multiplicar só por 2. Na mesma linha. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Ok? E se tivesse 3 zeros, seria a mesma coisa. Eu ia colocar os 3 zeros e ia multiplicar só pelo número. No caso aqui, foi o 2, né? Vocês estão entendendo a regrinha? Porque aí, gente, facilita na hora de vocês começarem a resolver os problemas. Certo? Ao invés de fazer uma conta desse tamanho, você já faz dessa forma, né? Já é uma forma mais prática de resolver as multiplicações quando o multiplicador termina com zero. Certo? Na página 101, tem explicando aqui, certo? Tem uma explicação bem detalhada de como vocês devem fazer. Certo? Ok? Meninos, eu estou passando aqui para vocês fazerem a página 98, que ainda é a continuidade das multiplicações com dois algarismos, né? Que nós vimos na outra aula de matemática. E depois vocês vão fazer a página 100, que é referente a esse conteúdo aqui, certo? Que eu estou explicando para vocês. Então, agora eu convido para que vocês deem um pause no vídeo. Vou pausar aqui o vídeo e vão resolver essas duas páginas. Leiam as explicações, certo? Vejam aí o que estão explicando para vocês no livro de vocês. Certo? É, são, nesse caso aqui, vocês perceberam que são situações, problemas bem simples, né? Essas operações realizadas por 10, 100 mil e quando o multiplicador termina com zero, né? Vocês perceberam que é bem simples de fazer, né? De fazer essas operações usando essas regras simples e práticas, né? Então, é isso. Agora, vocês vão resolver e daqui a pouquinho vocês vão retornar para a gente fazer as correções. Combinado? Então, pronto. Daqui a pouquinho retorna, viu? Até já. Pronto. Voltamos com as correções, certo? Vamos ver aqui o primeiro probleminha. A piscina da escola tem 50 metros de comprimento. Na aula de Educação Física, Ana fez esse percurso duas vezes. Quantos metros ela nadou? Aí você responde. 50 vezes 2, a quantia dá igual a 100. Ana nadou 100 metros, certo? Segundo problema. Um álbum tem 24 páginas e em cada página há 8 fotografias. Quantas fotografias há no álbum? Aí você multiplica. 24 vezes 8, vai dar igual a 192. Há 192 fotografias. Terceiro problema. Um prédio tem 7 andares. Em cada andar há 8 apartamentos. Quantos apartamentos há no prédio? Então, 7 vezes 8, 56, né? Então, há 56 apartamentos. Quarto probleminha. Para colocar lajotas no terraço da casa de Joana, os pedreiros usaram 23 caixas. Cada caixa tinha 42 lajotas. Quantas lajotas foram utilizadas? Então, você vai multiplicar 23 vezes 42. Ah, já fiz o contrário. 42 vezes 23. Também está certo. A gente aprendeu que na multiplicação, a gente pode inverter os fatores. Então, o resultado aqui, 966. Foram utilizadas 966 lajotas. Ok? Pronto. Agora vamos ver, conferir o problema. O quinto probleminha aqui. Vamos ver aqui. Tem assim, no quinto problema, diz assim, ó. A escola de Rodrigo organizou uma excursão. Paraíso alugou 4 ônibus. Cada ônibus tinha 35 lugares. Sabendo que em cada ônibus, 6 lugares não foram ocupados. Quantos ônibus foram ao passeio? Bom, a gente pode resolver dessa maneira. Primeiro, se o ônibus tinha 35 lugares, cada ônibus, e 6 não foram ocupados, nós já podemos, de imediato, fazer aqui uma subtração. 35 menos 6. Certo? Vai dar o quê, ó? Passagem daqui, ó. 3, ficou 15. 15 menos 6. Vai dar o quê? Ou 6 para 15? 9, né? Esse 2 aqui eu vou baixar. Então, nós já sabemos que em cada ônibus, o total de cadeiras ocupadas foram 29 cadeiras. O ônibus tem 35 lugares, mas 6 estão desocupados. Então, 29 foram ocupados em cada ônibus. Se são 4 ônibus, então a continha é 29 vezes 4. 9 vezes 4, isso, 36. Vem ver isso para cá, né? 2 vezes 4, 8. 8 mais 3, 11, né? Então, a pergunta é... Quantos alunos foram ao passeio? Foram 116 alunos. Certo? Sexta questão. Ó, em um instante há 12 prateleiras com 27 livros cada uma. Quantos livros há na instante? Então, vamos multiplicar, ó. 27 vezes 12. Certo? Ah, tinha ouvido o contrário. 12 vezes 27. Não tem problema, viu? O resultado vai ser o mesmo. Vamos lá. 7 vezes 2, ó. Primeiro, tudo multiplicado por 2. 14 vem 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Agora, vou multiplicar por 1, né? 7 vezes 1. 2 vezes 1. Agora, vamos somar. Certo? 5 mais 7, 12, vem 1. 324. A pergunta é... Quantos livros há na instante? Há 324 livros, né? Pronto. Conferiram? Deu certo? Que bom, né? Agora, nós iremos fazer a correção da página 100, ok? Já vai apagar para fazer. Vamos lá, né? Página 5. Primeira questão, nós vamos usar a forma prática de resolver, certo? Na primeira e na segunda questão, ó. Uma revista custa 10 reais. Calcule o preço de 5 revistas, 5 vezes 10. Se é por 10, a gente vai repetir os números e vai acrescentar um zero à direita, né? Então, na primeira resposta, vou colocar assim, vocês entenderem. Vai ficar 50 reais a resposta, né? 15 revistas. Eu vou só colocar aqui, que foi feito, ó. 50 vezes 10, certo? A outra. A gente vai colocar o 15 e vai acrescentar um zero. Ficou 15 vezes 10. 21 é visto, e na outra tem 10. Vai ficar 210 reais. Vai ficar 21 vezes 10. Igual a 210. E aqui vai ficar 100 reais. 10 vezes 10. Ok? Dessa forma. Segunda, calcule mentalmente, certo? 4 vezes 100. Isso, 400, né? A outra. 7 vezes 1.000. 7.000. A, B, C. 36 vezes 100, 3.600, não é isso? D, 85 vezes 10, 850. Letra E. 267 vezes 100, isso. 26.700. Letra F. 8 vezes 10, 80. Gente, 9 vezes 1.000, 9.000, né? E a letra H é 612 vezes 100. 61.200. Certo? Conferiram? Que bom, né? Pronto, gente. Deem uma olhadinha aí nas respostas de vocês. Essa daqui, usando a regra em plástico, né? A gente repetiu o multiplicando e acrescentou o zero. Já todo, se era por 10, é 1. 100, 2. Por 1.000, 3, né? Pronto, agora a gente vai fazer a correção da terceira questão. Vou apagar aqui em cima. Terceira questão tem um exemplo. É para vocês terem feito igual o exemplo. Faça a decomposição do número apresentado em cada quadro de ordem. O quadro de ordem do valor lugar, né? Veja o exemplo. Pronto, é aqui que tem mostrando. 3.569, aí mostrou aqui como foi feito. Nos outros dois quadros, com esses números, vocês vão fazer igual, como tem no exemplo. Certo? Então, vamos lá. O primeiro número, que está no quadro de valor lugar, é esse aqui, né? Certo? Temos aqui esse número. 5.736, ok? Como é que vai ficar a decomposição desse número? Vamos ver aqui. Vai ficar, olha. Resposta aqui na primeira linha, certo? Vamos ver aqui. Na primeira linha, você vai colocar 5 vezes 1.000, certo? Mais 7 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 6, né? Porque, ó, 5 aqui está na unidade de milhar, então é 1.000. 7 na trentena, 100. E 3 na dezena, né? 3 vezes 10. E o 6 na unidade, que fica só o 6, no caso. Aí, aqui embaixo, a gente já faz a resolução. 5 vezes 1.000, 5.000. Mais 7 vezes 100, 700. Mais 3 vezes 10, 30. Mais 6. Pronto, fizemos a decomposição. E aqui você coloca o resultado. 5.736, certo? Isso aqui você continua na mesma linha. Ok, meninos? Pronto, a gente vai apagar aqui embaixo pra fazer o outro. Tem isso aqui. 2.483, certo? Como é que vai ficar? Vou colocar aqui. Vai ficar na primeira linha, ó. 2 vezes 1.000. Mais 4 vezes 100. Mais 8 vezes 10. Mais 3. Certo? Agora o outro. Aqui no outro, você vai já colocar a resposta, ó. 2 vezes 1.000, 2.000. Mais 4 vezes 100, 400. Mais 8 vezes 10, 80. Mais 3. Igual. Somando, né? Vai dar 2.483. É o que tem aqui. Pronto, gente. Então, era pra ter feito isso. Corrijam, confiram aí o de vocês. Se tiver errado, apaga, faz correto. E é isso, meninos. Estudem, estudem a tabuada, viu? E até a nossa próxima aula, viu? Corrijam tudo. Presta atenção aos números, pra não errar nenhum número. E beijos. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula. Até. Tchau. 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 Tchau.